Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Oligo Pocket. Hoje eu vou falar de curiosidades. No nosso dia a dia somos levados a acreditar em várias coisas que acabam entrando na cultura popular, mas que no fim não passam de mentiras, mitos. Pensando nisso, separei as mentiras mais comuns que acreditamos desde quando nos damos por gente. Como por exemplo, aquela história de que usamos apenas 10% da nossa capacidade mental. Aliás, coisa que vive me perguntando nos comentários, mas será que essa história é verdadeira? Segundo os estudos mais recentes, só o ato de abrir e fechar sua mão ou de pronunciar uma palavra já utiliza bem mais do que 10% da sua capacidade mental. Imagine então uma pessoa que toca um instrumento e canta ao mesmo tempo, ou então quando você joga videogame e é obrigado a ter várias decisões em um curto espaço de tempo. Na verdade, nosso cérebro coordena tantas coisas no nosso organismo que as células nervosas não podem simplesmente ficar lá sem fazer nada. É o nosso cérebro que nos mantém vivo. Ele controla nossos batimentos cardíacos e respiração, por exemplo. Essa ideia dos 10% surgiu por conta de um livro publicado em 1936. Ele não tinha nenhum embasamento científico, mas mesmo assim a ideia acabou ficando popular. E aquela história de que a Muralha da China é a única obra feita pelo homem que pode ser vista do espaço. É mentira também. Essa história começou por conta de um livro chamado Maravilhas do Mundo, que foi publicado em 1938. O aventureiro Richard Halburton escreveu astrônomos afirmam que a Grande Muralha da China é a única obra do homem que pode ser vista do espaço. Mas a história foi, ironicamente, desmentida por um astronauta chinês. Olhem só. Yang Li Wei embarcou na espaçonave Shenzhou 5 para dar 14 voltas ao redor do planeta. Lá de cima, ele procurou e procurou, mas não conseguiu ver a muralha, que acabou obrigando o governo chinês a retirar a informação que lhes dava um grande orgulho dos livros de história. Outra mentira que sempre foi vista como verdade é a que diz que se você jogar uma moeda no alto de um prédio, ela pode acabar matando um pedestre, pois ela ganharia aceleração suficiente para o ato. A física nos diz que peso é igual massa vezes aceleração. Porém, a aerodinâmica de uma moeda impede que ela seja perigosa para um infeliz distraído que anda pela calçada. No máximo, ele sentirá um cutucão dolorido. Outra história bem comum é aquela que diz que as unhas e o cabelo continuam crescendo mesmo depois que morremos. A verdade é que não é os cabelos e as unhas que crescem. O que rola na verdade é que o cadáver vai se desidratando e por conta disso ele encolhe, fazendo que unhas e cabelos pareçam maiores por conta de estarem mais expostos. Outra história que eu ouvia muito é de que as moscas vivem apenas 24 horas. Na verdade, uma mosca comum, essa que fica sobrevoando bosta, vive de 15 a 25 dias. São 25 dias infernizando a nossa vida. Porém, ela é um inseto útil. Outra mentira que se acreditou por muito tempo foi a de que os golfinhos são os animais mais inteligentes do mundo, depois dos humanos. A verdade é que sim, eles são muito espertos e conseguem entender até figuras. Porém, papagaios e outros primatas também conseguem. E no quesito memória, o golfinho perde para cachorro. Ele se reconhece no espelho, mas também já foi provado que muitos outros animais também são capazes de fazer isso. Então a ideia de que os golfinhos é a segunda espécie mais inteligente do mundo é imprecisa. E por enquanto eu fico por aqui. Outro dia eu volto a desmascarar mais dessas crendices populares. Você já segue os poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook. Você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram. E para fechar, temos o grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou dele, clique no gostei aqui embaixo. E se você gosta de cultura pop, quadrinhos, cineminha, etc. Acesse também o www.poligonautas.com O site dos poligonautas que é atualizado toda hora, todo mundo e todo instante. Enfim, poligonautas, vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!